Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. Bora galera, começando aqui a primeira partida e resolvi, mano, ser um trabalhador. Bora nessa galera. Vamos nessa, neutro. Vamos ser o trabalhador aqui porque eu quero, mano, quero mostrar que aqui é produtivo, entendeu? Vamos nessa. Tá, não era pra ser o... Meu Deus, mano. Não era pra ser o Lefango, né, mas vamos aceitar, galera. Mano, mapa aleatório, gente. Mapa aleatório e spawn aleatório, cara. Deu muito ruim, né? Já achei o ovo aqui. Mano, espero que não matem, cara. Deixa eu fazer minhas testes. Não, cara, é sempre assim, mano. Não, cara. Pronto, galera. Olha lá o laranja. Beleza, fazer aqui a corda. Pronto. E agora essa testa aqui, mano, é sempre pra cima, tá? 149. Vamos nessa. Pronto. E é isso, mano. Trabalhador morto, né? Novo tema. De última hora, galera. De última hora. Tá lá, mano. Olha os caras, velho. Onde, né? Onde? Vou fingir que eu tô vivo. Boa, gente. Cara, quem me matou mesmo? Deixa eu dar barra def aqui. Felipe, apostador. Boa, Felipe. Cadê o roteiro, família? É, gente, cadê o roteiro, mano? Bom, galera, o toupeira já foi de base também. E o advogado é flash, mano. Bom, galera, eu vou admitir pra vocês aqui que eu queria ser o trabalhador flash, tá? Eu coloquei esse tributo aqui, mas aparentemente vamos ser o trabalhador morto mesmo, gente. Ele vai perder. É o que veremos. É o que veremos. É o que veremos. Tá. Nossa senhora. Mano, só de olhar o mapa eu já até desisto, galera. Mas você acha que eu desisto mesmo? Rapidão? Vocês acham que eu desisto? Eu não sou de desistir, gente. Não sou de desistir, tá? Pode parecer difícil, mas não é. Não é difícil, entendeu? Já vou fazer aqui, ó. É isso. Pronto. Pegador aqui. Vamos fazer isso aqui também. Qualquer? Zero, meia nove. Rápido, ó. Ó, nice, galera. Nice. Fazer aqui agora isso aqui. Simples, né, galera? Simples. Aqui, mano, aqui é o trabalhador, o melhor trabalhador, tá? É o melhor trabalhador já criado aqui no Among Us, mano. Simples, ó lá, galera. Simples. Olha como é que faz o fio. Aí, ó. Já fiz, já fiz, mano. É isso. Tá vendo aqui? Rápido, eficiente, na hora, mano. Aqui é o melhor, gente. Nossa, mano, aquela da tesca das comas foi muito cagada, gente. Sério, ó. Bora, bora, bora. Feito, galera. Feito. Agora tem essa tesca aqui de regar a planta. Ah, reportaram, galera. Putz, quantas mortes? Duas, beleza. Tá ótimo. Podia ser uma, mas duas tá bom. Ah, ô Felipe, tu reportou só pra ganhar tempo, né? Ou não, né? Ele receitou cooldown, 9 barra 22. Gente, o que vocês são? Reginaldo já fez 9 barra 22, mano. É isso. Tá. Nossa, galera. Mano, e agora, né, gente? Vou deixar o laboratório puro. Nossa, eu tenho peixe, galera. Eu tenho peixe, gente. Ô Felipe, apostador. Eita! Nossa, é verdade. Gente, vota no Felipe, né? Vota, 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 vota. Vai, galera, confio. Ô Felipe errou. Ai, ô Felipe errou. Muito ruim. Ele errou, mano. O cara era apostador mesmo, igual você. Você vai perder, vou nada. Vou nada, você verá. É, galera, será que dá tempo de ganhar isso aqui? Tem um xerife vivo também, né? Se o xerife meter a boa aqui... Ai, mano, tem palhaço. Mano, eu tenho certeza que o pessoal vai tirar o palhaço uma hora, gente. Mano, com certeza vão tirar o palhaço, gente. Ó, deixar o ovo aqui fazendo. Tem a cozinha aqui também de cortar. Bora. Vou fazer o peixe, galera. Porque o peixe ali, eu acho que é o mais, né? É o mais problemático. Pronto. Fazer o peixe. Mano, que estéssica são essas aqui, mano? Ó, pera aí. Vou cortando o vídeo, né? Porque o peixe vai demorar ainda pra chegar. Mano, não reportem, gente. Não reportem. Que susto! Como que... Mano! Como que o Mestre do Tempo fez isso, velho? Sendo que eu já tô morto, gente. Mano. Opa, gasolina aqui de novo. Mano, como que o Mestre do Tempo fez isso? Mano, outro regador, gente. Pera. Não buga, Regi. Não buga. Só jogar sério, Regi. Só jogar direito. Pronto. Agora o galão. Mano, tem que fazer o peixe, gente. Tem que fazer o peixe, mano. Pronto. Nossa, mano. Ah, mas essas testes aqui... Nossa, são tudo juntas, mano. Você tá doido, velho. Pronto. Bíceps. Galera, eu tô com medo, mano. Não tá rolando reporte, não tá rolando nada, mano. Será que os impostores estão matando, gente? Será que... Aí, ó. Rolou morte. Só agora. E aí? Duas mortes, galera. Vocês vão ter que tirar um impostor, mano. Corpo no reatório. O palhaço tá só... Regi, essa vai sair em qual canal? Um. 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 Quantas testes que eu tô, galera? Nem percebi. 17 barra 22, galera. Tava na porta do reator, mano. Mano, não tirem o palhaço, pelo amor de Deus, mano. Tem dois impostores. O xerife, ele... Não, o xerife, ele só foi abatido, mano. Cara, eu tenho... Meteoros, laboratório... Eu vou deixar... Ó. Meu plano. Fazer estufa. Não, não. Vou deixar fazer a cruzinha primeiro. É isso. Acho que essa aqui eu ganho, galera. A gente tem que tirar agora. Ark. Tira certo, Ark. Um impostor, Ark. Marrom chegou depois de mim no reator. Não, Ark. Não, Ark. VTR menos, né? VTR menos, né? Mano, e agora? E agora? Vamos tirar quem? Os cara fura e skip. Mano, perdemos, galera. Perdemos, mano. Perdemos, cara. Mano, eu tenho que fazer o peixe, galera. Tenho que fazer o peixe. Aqui, ó. Pronto. Mano, eu espero que eu tenha colocado outro peixe, galera. Ai, mano. Que ódio. Fechei. Mano, eu espero que eu tenha colocado outro peixe, gente. Espero que eu tenha colocado outro peixe. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo. Ah, mano. É um double, galera. Não dá tempo, mano. Dois, mano. São dois, velho. Não! Que ódio. Gente, gente. Gente. Mano, eu vou banir esse pessoal, cara. Aqui. Você tá achando que é só o do Eric K. Pra ficar valendo essas bostas aí, né, mano? Ai, meu Deus. Gente. Tão achando. Tão achando que é sala do Eric K. Mano. Não escutem os devs. Mano, e agora? Pô, tem duas tarefas, galera. Gente, o Reginaldo vai ganhar. Eu vou, mano. Vocês falaram que eu era ruim. Aqui, ó. O ruim aqui, mano. É capaz de tirar o... É capaz deles tirarem um palhaço, galera. Arrisco. Não, mano. Não, velho. Mano, vou tirar palhaço, gente. Não, cara. Não, mano. Cara, os caras vão tirar palhaço mesmo, galera. Galera, eu não acredito nisso, velho. Não, cara. Não, mano. Palhaço não, velho. Perdeu, galera. O palhaço ficou o duto o dia inteiro, cara. Não, mano. Não, não, não. Não, galera. Não. Eu não aceito isso, galera. Eu não aceito isso, gente. Mano, de lixos, cara. Ah, velho. Vamos pra próxima, galera. Não, mano. Fiquei chateado, velho. Isso é de verdade, mano. Bora, galera. Segunda partida aqui de trabalhador. Coloquei no Skelge. E vamos nessa. Eu espero ser o atributo do Flash, mano. Que aí sim, velho. Bora. Somos neutro. Mano, os caras, mano. Eles peidaram, velho. Eles viram que faltavam duas tasks pra mim. E já, mano, correram pro abraço do trabalhador, cara. E eu já vou fazer o scan. Mano, o Skelge eu tô acostumado, mano. Eu só não gosto do SIS, né? Mas tudo bem. A gente consegue. 22 tarefas, mano. Meu Deus do céu, velho. Bora. Não tem o download aqui. Tem o FII. Nossa, tem dois nesse negócio, gente. Cá. Beleza. Reportaram já, mano. Caramba, velho. Nossa, duas mortes, gente. Reginaldo morreu. Quem me dera, quem me dera. Quero conversar com o Sabota Tarefas. Eu mando o Pix depois. E o Pix? Trabalhador. Mano, tinha um corpo cinza e estava do meu lado. Reginaldo. Eu já queria tanto expulsar um impostor, mano. Regi, primeira vez na sua sala. Seja bem-vindo, Lighting. Aham, 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 aham. Expulsa então, Reginaldo. Eu votaria o Felipe. O Felps. O Felp. Cala a boca. Caramba, tomei dois... Nossa, gente. Mas aí vocês são bons demais. Vocês querem ver o trabalhador, ó. Fazendo a boca. Bora, galera. Será que eu nasço... Ai, nasci aqui, gente. Fecharam a cafeteria. Será que são dois lixos? Não são... Deixa eu ver se sabota a tarefa. Seja boa, galera. Opa, como que eu errei cartão? 2023 eu erro cartão, doido? Nunca erro? Ah, jogo bugado. Deixa eu botar na elétrica, galera. Aqui. Caramba, o VTR ele é... Nossa, são duas gasolinas, gente. Meu Deus. O VTR ele é flash, gente. Olha lá. Obrigado, VTR. Mano, o VTR é um lixo, cara. O cara é flash e meteu essa, mano. Ah, velho. Não acredito, cara. Oxi. Aham, oxi, né? Gente. Aham, sei. Gente, por favor. Acusa o VTR, pelo amor de Deus, mano. Acusa o VTR, pelo amor de Deus, mano. Fazer igual eles fazerem na primeira partida. Acho que foi o VTR. Aqui, ó. Sai, gente. Sai, gente. Sai, gente. Bota o VTR. Bota o VTR. Bota o VTR, galera. Vocês não usaram o barra S para expulsar o palhaço? Agora eu uso para expulsar o impostor. Ah, mano. Eu queria tanto acusar o Felipe, mano. Eu falei na primeira reunião que ele expulsou o impostor. Pode ser você, Felipe. Ele é impostor mesmo, cara. Será que votaram no VTR? Não, galera. Não votaram, mano. Na próxima, eu espero que votem, cara. Porque senão vai rolar cinco mortes a cada reunião, velho. Não é possível que não viram matando ainda, velho. Não é possível, gente. Bora, galera. Esse spawn aleatório também é meio complicado, tá? Porque eu nasço em uns blocais aqui que, meu amigo... Ó. Tenho duas... Não, não tenho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não tenho essa task. Tenho essa. É duas gasolinas, então eu vou ter que, né... Ah, que isso, gente. Que isso, gente. Uma morte. Beleza. Paia. Gente, o VTR matou. Isso, Ark. Faz a boa, cara. Acho que dá, galera. Mano, tem um zumbi ainda, gente. Ah, não. O zumbi tá morto. Nossa. Então, mano, tem só infectado que é o tripulante, velho. Já deu de teatrinho. Ele já ia falar Jester sim. Ele é doido. Confia que eu vou gastar a minha partida de trabalhador acusando o Jester. Se tu fosse Jester, ele não falaria. Verdade, né? Obviamente. Reginaldo tem 4 barra 22 e um sonho. Esse sonho será realizado. A não ser que vocês votem no palhaço. Mas não tem palhaço. Não tem palhaço. Ah, não. O Ark é o palhaço. Bom, o Ark acusou o impostor, né? Eu não sei se isso vai ser bom pra ele, mas... Ó, isso. Voltaram VTR. Tomou, VTR. Tomou. É, bô. Vai usar a barra S nas minhas salas aí, ó. Tá achando que é a sala do... Não vou repetir mais o nome dele, né? Porque... Vamos equipar e vamos gravar. Brincadeira, galera. Brincadeira. Pronto. Aqui, ó. Tem isso aqui. Beleza. Tem um duto aqui pra fazer. Beleza. Ah, fácil, né, galera? Fácil. Bora. Eu vou fazer o lixo só depois, galera? Porque acho que são dois lixos, né? Então sabe como é. Beleza. Nossa, tem um download, gente. Ah, que isso. Foi tão rápido, mano. É porque tem caçador de recompensas, né? Agora que eu percebi, velho. Caramba, cara. Nossa, eles têm que tirar o caçador de recompensas, mano. Meu Deus, cara. Uma task report. VTR era rei do crime. Cala a boca, Light. Mano, é óbvio que... Mano, é óbvio que o... Que o Felipe é impostor. Como sabe, Reinaldo? É porque mostra, depois que ejeta, que o VTR era rei do crime, mano. O Felipe não sabe porque ele sabe que o parceiro dele era rei do crime, entendeu? Ai, meu Deus. Aprende a jogar melhor, VTR. Mano, os caras falam isso, mas vai skip. Quer ver? Quer ver que os caras vão skip ainda, mano? Vamos ver, galera. Nossa, o zumbi foi eliminado, velho. Os caras voltaram na toupeira, mano. Como que chegaram a essa conclusão de bosta, mano? Perdemos, cara. Eu vou tirar o caçador de comigo, meu. Caramba, velho. Como que chegaram nessa conclusão, gente? Bora. Ah, faz aqui a gasolina, vai. Será que eu ganho, galera? Será que eu ganho? Ai, mano. Eu sou o melhor trabalhador, gente. Relaxa. Mano, menti que tem outra gasolina. Não, não tem, não tem. Ah, bom. Ah, bom. Nossa, eu não fiz outro lixo, né? Ah, gastei o tempo ali, mano. Meu Deus. Caçador de recompensas ali, galera. Cinco segundos de cooldown, tá? Então perdemos, mano. Beleza. Outro fio. Ai, fio. Você. Ah, nem, velho. Ah, nem, cara. Ah! Ah, velho. Os caras vão falar só onde, galera. Os caras nunca acham uma suspeita, mano. Nunca acham. Olha lá. Corpo na porta indo reto. Nunca acham, velho. O Ark tá calado demais. Olha lá. Vamos tirar o palhaço de novo, mano. Ah, meu Deus do céu, velho. Verdade. O Ark achou com nós e tá calado. O Ark acaba de tirar um assassino. Um impostor. E estão suspeitando porque o Ark tá calado. Sério, eu. Eu não sei, mano. Se os caras têm que nascer de novo pra aprender a jogar. Ou se estão jogando muita sala duélica assim, mano. Porque não é possível, gente. O ETR até quitou, velho. Caramba, velho. Caçador de recompensas, mano. Ele deve ter matado o quanto. Eu vou ver no final, cara. Vou ver no final. Botar skip, cara. Que bom. É, galera. Complications, tá? Complications. Pelo menos já fiz a gasolina, que é o mais... Ah, não. Fiz, não. Ah, sei lá quais que eu fiz, galera. Bora. Nossa, eu tenho enfermaria, né? Mano, me fala que eu tenho enfermaria, não, gente. Bora. O cara sabotou como, gente? E tá camuflado ainda. Perdemos. Perdemos, com certeza. Vamos reportar lá. Se liga. O Caçador de recompensas reportou. Quer ver? Olha lá. Beleza. Fio aqui. Nossa, mano. Cara, eu espero não ter outra amostra pra fazer, gente. Eu espero que não tenha outra amostra pra fazer, mano. Beleza. Nossa, não fez nem barulhinho, galera. Não vou fazer o download agora. Vou fazer a amostra pra ver se não tem outra amostra. Eu tenho scan? Como assim? Eu não fiz o scan? Ou será que era dois scans? Eu não acredito, gente. Mano, reporta, hein, galera. Ah, eu não tenho... Não, galera. Não terminou... Ah, mano. Eu não acredito que não terminou o scan, cara. Minha gasolina... Cara, eu não acredito. Eu tô com 19 barra 22, gente. Vamos ter que tirar. Mano, vão tirar o Ark. Eu não acredito. Ark de novo. Pé do... Mano. De novo, mano. Gente, na moral, gente. Não vota em palhaço, não, gente. Por favor. Pelo amor de Deus, mano. Falta só o download, o fio e... Mano, é isso. Falta selfie. Não, cara. Selfie não, mano. Mano, é só o caçador matar um se for selfie, gente. Não vai dar tempo, cara. Porque eu dou a mão de 10 segundos, mano. Cara, quem que votaram, gente? Por favor. Vota em um dos impostores, cara. Teru ou Felipe, cara. Ah, nem, cara. Que desgraça, velho. Que desgraça, gente. Eu tenho que ser o mais rápido que agora, mano. Tem que... Mano, eu tenho que torcer pro caçador não matar o alvo dele, velho. Ele vai matar, mano. É 5 segundos, gente. Não tem como. Só se ele for burro. Burro, 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 burro. Beleza. É o scan e o fio, galera. É o scan e o fio. É o scan e o fio, galera, mano. O caçador vai matar, gente. Vai, 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 vai. Mano, 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 mano. Ah, velho. Que desgraça. Cara, os caras são ruins de mar... Ah, não, galera. O caçador matou só um, galera. Não. O caçador matou só um, gente. Cara, faltava uma desgrama de task, mano. Bom, enfim, galera. Eu vou, mano. Vou deixar pra outro vídeo. Outro vídeo eu vou ganhar essa droga, mano. Eu vou ganhar. Prometo pra vocês, velho. Você é louco, mano. Esse cara é muito sortudo, velho. Pelo amor de Deus. Esse cara não sabe tirar um impostor o jogo inteiro. Enfim, galera. Espero que eu gostar desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. E se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreve pra mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rede. E falou. Keep me close to you. This can't be over soon. I know I'm falling apart, my darling. I'll be waiting for you. Keep me close to you. This can't be over soon. Legenda Adriana Zanotto